O adolescente esfaqueou a vítima, JSF, e tentou fugir da polícia pulando cercas, mas foi localizado na companhia dos pais. O mesmo tinha um ferimento na região da cabeça e foi encaminhado até o pronto atendimento, medicado e logo depois trazido até a delegacia de polícia. Já a vítima foi socorrida e levada ao pronto atendimento. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.